É isso aí galera, galera, dando sequência a funilaria aqui da tampa da C14 É o... na cabine é o último serviço que a gente tem pra fazer Depois só falta uma coisinha inclinada aqui na caçamba, pessoal Então a gente já no outro vídeo, no vídeo anterior sobre ela A gente fez a parte de fora, tá? E aqui agora a gente deu um acabamento por dentro pra vir fechar Aí eu já tô modelando uma parte, uma peça aqui Essa peça a Márcia não pegou ela direito não, mas ela pegou, eu... Estou colocando ela, tá pessoal? Eu vou colocar aqui em cima, ó Essa curvinha aqui dá um trabalho e essa curva aqui dá outro trabalho, tá? Infelizmente a Márcia não conseguiu pegar esse serviço pra vocês Mas não vai faltar oportunidade pra gente fazer um outro aí, tá certo? E já sabe hein galera, curtiu galera? Vai lá dar o joinha, se não é inscrito, vem aqui embaixo aqui, ó Inscreva-se Galera, vou dar um segundinho pro joinha aí, ó Conta até 5 1, 2, 3, 4, 5 Aí galera, deu joinha? Beleza Se inscreve Clica no sininho lá, que aí vai aparecer pra vocês Se você não der o joinha O YouTube não tá mandando vídeo mais Ele começa... Você vai lá e assiste um vídeo lá do WhatsApp Você põe, ele enche Recomendações do WhatsApp E não mostra mais o vídeo do Paulão Já vi que muita gente tá perdida aí Falando, Paulão, não tá dando... Não tá me avisando mais Talvez, cara, um like que você esqueceu de der Ele achou que você não queria mais ver o vídeo, tá? E... O que mais? O que mais? O povo não tá assistindo o vídeo inteiro, né? Então, galera, ó No analista ali, ó Pessoal tá assistindo 10, 15 minutos 7 minutos, pessoal Vocês sabem que eu ponho dica Lá no meizinho Eu ponho... Eu posso pôr no começo, no meio, no fim do vídeo Eu começo a pôr Alguma dica, tá? E de sacanagem Agora eu vou começar a pôr um negocinho lá Bem assim, entre o meio e o fim Não, não vou falar pra vocês onde tá, não Vocês vão ter que assistir o vídeo inteiro, tá, galera? Sacanagem do Paulão Vou pôr dar umas dicas boas Vou falar pra mais Se na hora que eu der a dica Você corta e põe lá na metade Independente de onde tiver o vídeo Põe lá no meio Esparrama ele no vídeo Aí pra galera ir lá e assistir, tá? Então é isso aí, galera Mão na lata Vamos pra pote Que a pote já tá quase pronta Quase pronta, né? Porque tem bastante coisa pra fazer Mas... É... Não a gente pode desistir, não Galera, mão na lata Não a gente pode desistir.. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Galera E aí 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 Vamos lá. 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 Vai lá.